Fala, combatentes! Histórias de Tenente já chega curtindo, destruindo aí o like e se inscrevendo no canal, que eu sei que vocês gostam pra caramba e lembrando que tem uma playlist aqui no canal somente com essas histórias aqui de Tenente, que eu já contei diversas pra vocês, tá? E nessa de hoje, cara, é uma história bem legal que representa um pouco do espírito chivuncado do militar. Durante a nossa formação militar, a gente aprende, cara, principalmente a não... dentre várias coisas que a gente aprende, a não dar desculpa pro cumprimento da missão. Então você já deve ter ouvido falar, né? Missão dada é missão cumprida. É mais ou menos isso aí. Então quando o militar recebe uma missão, quando ele tem um objetivo, ele não tem que ficar inventando desculpa. Ele vai lá e cumpre a porra do objetivo dele. E essa história tem muito a ver com isso, né? E é uma história legal que serve de exemplo, de repente, pra você, jovem, e de repente você vai aplicar isso de alguma forma na sua vida. O que acontece? Eu tava lá no curso básico paraquedista, e se você não sabe, o curso básico paraquedista, ele é dividido em duas fases, né? Duas etapas. A primeira etapa, como eu fiz o curso como cadete, né? Foi realizada lá na MAM. Então só tinha cadete no curso. E nós fizemos essa primeira etapa, que é uma etapa mais física. Então era a manhã toda fazendo atividade física. E a segunda etapa já é realizada lá no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Paraquedista, né? General Penha Brasil. Então nessa segunda fase a gente tem treinamento físico também e tal, mas é a fase técnica do curso, onde a gente aprende a saltar, onde a gente aprende a aterrar, onde a gente aprende procedimentos de emergência no avião, fora do avião também, após abandonar a aeronave. Então essa segunda etapa técnica, ela é menos puxada fisicamente, até porque você já está acostumado com a batida feroz ali da primeira etapa. E aí quando acaba essa segunda etapa, a gente tem os saltos. Então para o militar ser brevetado paraquedista, ele tem que saltar no mínimo três vezes. Ele tem que estar no mínimo três saltos. Em alguns cursos se fazem cinco saltos, em alguns cursos se fazem quatro, mas no mínimo você tem que saltar três vezes para receber o seu brevet. No meu curso a gente saltou três vezes, né? Porque estava com falta de aeronave e tudo mais. E aconteceu, por exemplo, da gente chegar lá na base para saltar, a aeronave não está disponível, a gente voltar, então você fica meio que dependente da necessidade de aeronave. Então vamos lá. O que aconteceu? Nós demos o primeiro salto, beleza, né? Primeiro salto cagaço feroz. Demos o segundo salto e aí tinha um grande amigo meu, né? Hoje em dia ele é capitão, que ele no segundo salto, na hora de aterrar, ele machucou o pé dele, ele fraturou o pé dele, né? Ele quebrou o pé. E aí o que acontece? Ele tinha que dar o terceiro salto, ele tinha duas opções. Ou ele dava o terceiro salto, ou ele baixava do curso, né? Então saía do curso e ele teria que voltar no ano seguinte para fazer a segunda etapa do curso. Então ele não iria precisar fazer a primeira etapa de novo, porém a segunda etapa do curso ele teria que fazer, né? Então ele teria que fazer aquelas três semanas de novo do curso, só porque ele machucou o pé no segundo salto e não fez o terceiro salto. E aí, cara, eu lembro, foi muito engraçado, ele com o pé enfaixado ali, né? Imobilizado, sem... Quicando assim, né? Sem poder... Sem poder saltar, sem poder andar. E aí ele decidiu fazer o terceiro salto desse jeito, cara. Então ele saltou... Se eu não me engano, ele saltou imediatamente atrás de mim, ou um ou dois atrás de mim. Eu sei que, cara, eu saltei, né? E aí eu lembro que quando eu aterrei no chão, meu paraquedas, meu paraquedas, ele estava caindo ainda e tal, e eu ia recolher ele, eu lembro que ele aterrou alguns metros perto de mim. E ele aterrou muito perto de um cupinzeiro gigante. Lá na área, no local onde a gente saltou, eu não lembro o nome, mas a gente... Com certeza a galera do Rio de Janeiro vai saber que local é esse que eu estou falando, né? Mas o local que a gente saltou tinha uns cupinzeiros gigantes, assim, porra, um metro e meio, dois metros de altura. E você ficava meio que... Porra, sem poder fazer muita coisa, né? Porque o velame que a gente usa no curso básico paraquedista, você não consegue movimentar muito bem aonde você está caindo. E aí, cara, eu lembro que ele, na hora de aterrar, você tem a técnica de aterrar, né? Aterrar com os dois pés, assim, você aterra com o pé meio de lado, oferecendo a lateral do seu corpo para você fazer o rolamento da forma correta. Eu lembro que ele, né? Quando eu olhei, ele estava vindo assim, ó, com uma perna recolhida, né? Uma perna recolhida, e ele aterrou que nem uma bosta de passarinho no chão. Pá! Caiu, se desgraçou todinho. Aí eu, caralho, moleque, o maluco se fudeu. Aí eu lembro que ele gritou, PQD, porra! PQD, caralho! PQD! Ele começou a gritar, vibrando. Por quê? Porque ele saltou, caiu que nem um saco de batata no chão, né? E, porra, mas ele foi brevetado paraquedista. Então, assim, foi muito legal, foi muito engraçado, né? Eu lembro que eu fui ali para perto dele, para depois meio que ajudar ele a pegar o velame dele e tudo mais. E, cara, foi muito engraçado esse momento. Até hoje a gente brinca com essa porra quando a gente se fala, né? Pelo Instagram e tal, porque foi muito engraçado, né? Mas representa exatamente isso que eu falei para você no começo do vídeo, né? O cara, porra, ele podia muito bem ter escolhido, Ah, eu vou voltar no ano que vem, que eu já vou ser oficial, né? A gente estava no nosso terceiro ano, na verdade. Então, ele poderia fazer no final do quarto ano, quando ele fosse aspirante, né? Então, ele já seria aspirante, talvez fosse mais tranquilo, né? Porque ele iria receber, ele iria fazer só a segunda etapa do curso, ele iria receber um auxílio financeiro para fazer essa segunda etapa, mas não, ele falou, cara, eu estou aqui nessa porra, já estou cagado, né? O que é um peito para quem está cagado? Vou saltar. Saltou. E é isso que eu quero, é essa lição que eu quero trazer para você, né? Da história desse meu companheiro. Porque, cara, foi muito legal. Ele se superou naquele momento. Logicamente, ele viu o que dava para fazer e, logicamente, que os instrutores se percebessem em algum momento que, porra, não dava de jeito nenhum para ele fazer aquilo, com certeza não iam permitir que ele saltasse, mas, assim, ele escolheu cumprir a missão dele, cumpriu o objetivo dele, que foi realizar o terceiro salto, né? Isso que é massa de um curso operacional, curso básico paraquedista e tal, porque é de instruções que você tem também militares, né? Porque você tem a possibilidade de se superar, de mostrar e de se conhecer realmente, saber até onde está o seu limite. Então foi muito engraçado, né? Olhar para o lado, ver meu companheiro aterrando, né? A gente não pode nem chamar isso de aterragem. Ele caiu que nem um saco de batata no chão e gritou, PQD, porra! Foi muito massa, foi muito massa. Então, espero que você tenha gostado aí de mais essa história de tenente. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas aí também, hein? Fera Missão, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!